Salve galera, beleza? HALGAMEFALANDO estamos aqui hoje para uma dica super importante, talvez a mais importante de todas, que tem muita gente com problema de tela preta no jogo e não sabe por que, nem os próprios desenvolvedores sabem ainda por que, e logo mais eu também não sei. Então a única solução que eu achei para essa tela preta é você vir aqui em jogo e deixar isso aqui baixo, é a melhor solução possível que eu achei no momento, porque tinha dia que eu entrava em tela preta, ficava horas aí tentando entrar, esperava uma hora depois entrar de novo, tela preta de novo, a única coisa que consegui resolver um problema foi isso aqui, deixa a largura de banda abaixo, é só vir aqui ó, fazer de novo, configurações, jogo, largura de banda, clica aqui e coloca embaixo, eu não senti diferença no jogo tipo de perder uma sincronia, nada, é só você vir aqui e colocar abaixo, acredito que você vai conseguir entrar, às vezes você coloca aqui ainda da tela preta, mas numa segunda ou terceira tentativa você pode conseguir entrar no servidor. Então é isso aí galera, uma dica bem básica mesmo, tem gente que fala que tem que diminuir o gráfico aqui, eu já fiz isso, quando eu fiz isso não resolvi nada, a única solução foi essa, entendeu galera? Então é isso aí galera, se curtiu essa dica aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, valeu, falou!